Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso faz visita à Comunidade Cantagalo e programa evento. A equipe da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso esteve na Comunidade Cantagalo, em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira, dia 4, onde realizou o levantamento dos moradores da localidade, distribuiu kits de lanche e divulgou a realização de atendimentos por meio do projeto Ouvidoria Itinerante. A previsão é de que a iniciativa chegue à região no início de setembro. Além dos atendimentos, haverá uma palestra sobre violência doméstica e distribuição de 65 cestas básicas para as famílias cadastradas. Conforme a Ouvidora-Geral do Ministério Público de Mato Grosso, Procuradora de Justiça Rosana Marra, essa visita representa a retomada das atividades externas e do projeto Ouvidoria Itinerante, paralisados desde 2020 em razão da pandemia da covid-19. Escolhemos uma comunidade bastante carente de políticas públicas familiares para ser beneficiada com esse retorno. O contato de hoje com as pessoas foi muito bom. Tivemos a oportunidade de ouvi-los previamente para organizar um evento na medida para o próximo mês, contou. O projeto Ouvidoria Itinerante consiste em levar atendimento do Ministério Público de Mato Grosso aos bairros e aproximar a instituição da comunidade. É a oportunidade dos moradores levarem ao conhecimento do Ministério Público problemas que afetam coletivamente a sociedade e que estão relacionados à saúde, educação, cidadania, segurança, meio ambiente, crianças e adolescentes, idosos, consumidor, pessoa com deficiência, infraestrutura e combate à criminalidade. As informações escolhidas são encaminhadas aos promotores de justiça para a adoção das providências necessárias ou mesmo enviadas ao órgão responsável com as devidas orientações. Além da ouvidora geral, participaram da visita as servidoras Amanda Irigoen Correia da Silva, Celie Maria de Souza e Leile Mar da Silva Dias e o enfermeiro Rodrigo da Silva Martins. SOS Animais Durante a visita desta quarta-feira, dia 4, a equipe da ouvidoria também distribuiu ração para gatos e cães das redondezas. Saiba mais! A ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso tem como objetivo atender as demandas da sociedade e elevar a transparência do trabalho desenvolvido pela instituição. Além do atendimento itinerante, a população pode acessar o serviço pelo telefone 127, ligação gratuita, pelo WhatsApp 659-9259-0913, 99269-8113, 99271-0792 ou 99255-4681. Aplicativo MP Online, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e-mail ouvidoria.mpmt.mp.br e formulário eletrônico de manifestação, disponível através do link na matéria. O atendimento presencial na sede da Procuradoria-Geral de Justiça no Centro Político e Administrativo está temporariamente suspenso em razão da classificação de Cuiabá como de risco alto para a contaminação da Covid-19. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.